Agora o melhor de as pessoas acerrando o cruz aqui para nós outra vez, é incrível! Sim, sim, sim! Ó pessoal, isso aqui é um cruzamento, o pessoal fecha o cruzamento Uma baita zona Até que não tanto, mas... Outro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí você maneja? Sim. Eu manejo, mas não tenho carro, porque... Você sabe manejar? Ah, sim, sim. Mas eu faço um boicote, porque é muito caro, o preço dos carros, principalmente lá. E assim como eu vivo perto da oficina, então, muitas vezes eu vou em bici ou caminando. Ok. Estou como a quatro quilômetros de caixa, como se chama. Obrigado. 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 Obrigado.